Ariara O ba, o ba, o ba Mais que nada, saiba minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É samba de negro velho, é samba de negro Mais que nada, um samba como esse tonagal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 Ariara O ba, o ba, o ba Oh, 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 Ariara O ba, o ba, o ba Oh, 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 Ariara O ba, o ba, o ba Mais que nada, saiba minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba que é misto de maracatu É samba de negro velho, é samba de negro tudo Mais que nada, o samba como esse tonagal Você não vai querer que eu chegue no final Oh, 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 Ariara O ba, o ba, o ba Oh, 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 Ariara O ba, o ba, o ba Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Tchau.